Em Mato Grosso, pelo menos duas mil pessoas estão vivendo em situação de rua. Essas pessoas estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Desse montante, 1.283 recebem o benefício do programa Bolsa Família, o que representa 60% dessa população. Em 2021, 58 municípios registraram pelo menos um caso de situação de rua em seu território. Levantamento é realizado através de Cadastro Único do Governo Federal de Pessoas em Situação de Rua. O Cadastro Único é feito nos municípios. Essa população, as pessoas em situação de rua, elas não são obrigadas a se cadastrarem. Então, aí nós temos os dados especificamente das pessoas que foram cadastradas no Cad Único. Número de pessoas em situação de rua em Mato Grosso é inferior ao do ano passado, mas procuram se cadastrar no Cad Único. Eles procuram basicamente para, primeiro, ser contemplados com o trabalho social, para pleitear o ingresso no programa Bolsa Família e também para a concessão do benefício de prestação continuada. O município de Cuiabá desenvolve diversas ações de assistencialismo. Alimentação, acolhimento, todas as refeições garantidas nas unidades de acolhimento, encaminhamento para o mercado de trabalho. Nós temos também o programa Acessuas Trabalho, que faz essa preparação dessa população e, entre outros, serviços ofertados em rede pelo município. Quatro unidades de acolhimento para adultos estão em funcionamento, além de uma unidade emergencial. Para acessar esse serviço, a população procura uma das duas unidades de CREAS, que são os Centros de Referência Especializado de Atendimento. Lá é realizada um atendimento pela equipe especializada, a equipe técnica e, em seguida, ele é encaminhado para uma dessas unidades de acolhimento. Pelo menos 450 pessoas em situação de rua recebem marmitas no almoço e jantar de segunda a sábado. Nesse momento de pandemia, de enfrentamento à pandemia, a refeição tem se tornado uma atividade diária da Secretaria de Assistência. De segunda a sábado, são ofertados 450 refeições diariamente. Jorge, você recebe o almoço e janta todos os dias? Todos os dias. E seis horas tem um que entrega aqui no Havan Branca a janta. Mostra para a gente, é bom? Rapaz, é bacana aí, ó. A comida até se entra, porque é melhor.